O documento, de 570 páginas, será encaminhado agora à Justiça. Foram seis meses de investigação. Guilherme Moreira Estevam foi indiciado por apropriação, lavagem de dinheiro e três crimes de falsidade ideológica. Durante as investigações, a polícia descobriu também a participação de outras duas pessoas, uma amiga de infância do Guilherme e o pai dele. O que chamou a atenção foi o fato dele ter registrado o veículo no nome de uma terceira pessoa, de uma amiga dele de infância, chamada Natália, que reside inclusive em Valparaíso. Esse carro foi registrado em Brasília, no Detran de Brasília, no nome da Natália. E a justificativa é que porque ele não tem CNH. E aí, durante a investigação, nós descobrimos também que as duas empresas referentes ao restaurante tinham sido, os contratos sociais figuravam como sócio, o pai, como proprietário, como gestor, o pai. Quando, na verdade, o próprio senhor Adalberto informou que nunca foi dono, apenas figurava no quadro societário, mas quem geria a empresa e quem auferia os lucros, etc., era o próprio Guilherme. Tudo começou depois de uma falha no sistema do banco. Da noite para o dia, foram depositados 18 milhões de reais na conta da empresa de Guilherme. Dezessete minutos depois, ele já tinha feito cinco transferências, num total de R$ 1.129.000. R$ 150.000.000 para a conta do pai, R$ 150.000.000 para a conta da própria empresa em outra instituição financeira, dois contratos da obra, da construção do restaurante, que deviam ser pagos em torno de dez meses, ele resolveu quitar. E mais a aquisição do veículo. Então, ele não tinha lastro financeiro para pagar essas dívidas num único dia, mas a partir do momento que percebeu o ingresso desse valor, se apropriou desse dinheiro e saiu fazendo essas transferências. O carro é esse Porsche, avaliado em R$ 300.000,00, que foi registrado no nome da amiga de Guilherme. Dias depois, ele fez o empréstimo bancário e simulou a compra do carro. Segundo a polícia, uma forma de lavar o dinheiro ilícito. Abriu uma conta numa outra instituição financeira e simulou a aquisição do veículo da Natália. Ou seja, essa nova empresa dele estaria adquirindo o veículo de Natália e pegando, então, R$ 200.000,00 como empréstimo. Então, ele pegou um dinheiro que era ilícito, se apropriou desse dinheiro de forma ilícita e tentou dar uma aparência de ilicitude a esse valor. Aí configura, então, o crime de lavagem de dinheiro. Dos R$ 18 milhões, apenas a transferência de R$ 280 mil para a compra do carro não foi bloqueada pelo banco. O veículo está apreendido em São Paulo. O advogado de Guilherme conta que o dinheiro só não foi devolvido ainda porque o banco quer receber juros. Nós até juntamos ao inquérito policial imagens de conversa de WhatsApp e também e-mails com representantes do Banco Safra, em que se colocava à disposição a devolução do recurso, até com a devida correção, mas sem o pagamento de juros. Se condenado, Guilherme pode pegar até 25 anos de prisão. A defesa está tranquila e garante que não houve crime algum. Nenhum desses crimes nunca aconteceram. Eu venho dizendo e repetindo várias vezes que esta controvérsia está mais afeta à esfera cível do que à esfera criminal. Nós, inclusive, já comprovamos por meio de documentos que a aquisição desse veículo se deu antes, inclusive, desse incidente do erro que aconteceu por ação exclusiva do banco. E aí E aí E aí